Oi gatinhas, o meu nome é Laila Fabrício e seja muito, muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu tô aqui no Armarinho Fernandes e vou gravar utilidade doméstica pra vocês. Gatinhas, eu sempre posto pra vocês no Instagram algumas coisas de utilidade doméstica aqui do Armarinho que tem ótimos preços e vocês me pedem pra fazer vídeo pro canal. Então hoje eu vou fazer o vídeo de utilidades domésticas, vou mostrar várias coisas, vou dar ênfase às coisas baratinhas também e fofinhas. Então acompanhe. Vou começar mostrando pra vocês essas formas de silicone de personagem. Tem umas de R$1,99, R$2,99 pra poder fazer bolo, fazer docinho pra crianças. Olha essa da Minnie, que fofinha. É silicone pra gente. Olha que linda essa maiozinha. Também tem aqui do Homem-Aranha, o rosto do Homem-Aranha, essa da R$4,99. E também tem essas aqui tradicionais, pra pão, pra bolo. Olha que legal. Essas daqui, tá R$14,99. Vou mostrar aqui pra vocês, R$14,99. Forminhas de gelo também, R$6,90. Com fundo de silicone, pra tirar melhor o gelo, mais fácil. Ainda mostrando pra vocês, utilidade de doméstica de silicone, olha que linda essas assadeiras. Essa aqui é pra cupcake, R$27,50, formato de coração. Também tem essas daqui redonda, pra fazer o tradicional. Colheres de silicone, pra todas as coisas. Olha, espátula, é bem macia. Essa daqui é da Amor, uma marca muito boa. R$27,90. Tem também aqui, olha, espátulas pra poder mexer no arado, fazer hambúrguer. Também tem essa colher aqui, que é tipo um garfo pra massa. Essa daqui tá R$16,50, com cabo de madeira. Essas com cabo de madeira são mais baratas. Tá saindo R$15,99, R$16,50. Essa daqui é pra arroz. Olha que bonita, dá amor também. Espátula pra mexer bolo. Também tem as luvas, olha que legal. Luva térmica. Olha, gente, que bonitinha. Essa aqui tem formato, tem rostinho. Também tem aqui, olha, pra poder mexer bolo. E não é só vermelho não, tem outras cores também. Olha esse azul, um verde água, né? Muito linda. Eu acho que se fala Verk, essa marca. Ela é R$27,50, essas azuis. Tem também vermelho, é da mesma marca, e preta. Gente, olha que linda, falando em utilidades domésticas fofa. Olha essa espátula de cupcake pra poder mexer bolo. Tem também em formato decoração. Tem nas quatro cores em formato decoração. Essas aqui tá R$6,99 e essa de cupcake R$11,99. Olha que charme esse batedor de ovo com kit de três peças. Tem ele no verde e no lilás. Também tem preto, de outra marca aqui. Muito bonitinho, olha, pequenininho, fofinho. Tem também batedor de ovos, R$3,99. Galera aí, ó, fã de churrasco, kit de facas, kit pra churrasco da Amor, marca boa. Olha pra você ver, gigante essa faca, olha, grandona. Tá saindo R$22,90 o kit com o garfo e a faca. Olha, gente, tem ela com afiador já. Essa aqui tá saindo R$21,00. Com os três, o afiador, o garfo e a faca R$29,90. Kit da Amor com três facas R$26,90 pra vender, gente. Pra comprar na tacada, tá saindo um preço muito bom. Só a faca da Amor, bem grandona, tá saindo R$16,90. Essa daqui é a de 10 centímetros. Tinhas corrigindo, é 38,5 centímetros. Eu vi esse 10 aqui, olha, eu falei 10 centímetros. Mas ela é muito grande pra 10 centímetros. Tem menores também, R$13,50. Kit pra pizza, R$20,90. Tem também esses da Amor pra cozinha, R$21,90 o kit. Ah, essa tesoura, eu sou doida pra comprar essa tesoura. Tá saindo R$28,50. Pra poder cortar verduras, né, de folha. Fica tudo do mesmo tamanho, bem padrão. E olha, é muita coisa. Gatinhas, eu gosto muito de ir coisas brancas pra casa. E eu achei esse kit aqui de facas muito bonito. R$19,99. Vem com três facas, de três tamanhos diferentes. E também tem outros modelos também. Olha esse que legal, pra churrasco. Esse daqui tá saindo pra bolo R$12,99. Ele tem o cabo no acrílico, todo detalhado. Mostrando mais coisas baratinhas pra vocês. Olha esse pote de um litro, organizador, por R$5,50. E o de dois litros tá R$5,99. Pra vocês colocarem condimento. Ele é bem grande. Ele é de plástico, tá? Mas olha pra você ver. Pra organizar a casa de vocês, o armário de vocês. Balde também, R$24,90. Aquele balde de silicone, que ele é retrátil. Olha, muito legal. Gatinhas aqui, tem mais pote multiuso de plástico pra vocês. R$5,99 esse daqui. Ele tem detalhe, olha que lindo. Detalhe diamantado. Muito fofinho. Tem ele na tampa preta e branca. Também tem esse quadrado de R$6,99. Ele também tem detalhe em todo o pote. Olha que bonito esse no floral. Tá R$7,50. Listrado também. Tem menorzinho também, desse daqui, olha. Pra fazer joguinho. R$5,90. Tem menorzinho ainda, olha. De um litro. Pra colocar doce. Fazer tipo a Bobonieri. R$5,30. Tem também desses aqui, olha, com detalhe. Que tá R$8,90. Pra macarrão aqui embaixo. Olha esse, tá muito bonito. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. É essa panela de pressão. Ela é R$56,90 de 3 litros. Eu quero mostrar ela porque eu comprei dela lá pra casa. E gostei muito, muito boa. A pressão pega rapidinho nela. Ela é polida, tá gente? 3 litros. E ela também tem um ano de garantia. R$56,90. Olha que precinho top. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui no armarinho. Foi a grande quantidade de garrafas que tem. Todos os modelos. Todos os valores. Eu gostei bastante dessa daqui. Achei um preço muito bom. Essa toda cromada. R$52,90. Essa daqui é de um litro. Olha que bonito. Tem aquele pump. Pra poder tirar o café. E tem, olha que linda é essa. R$34,90. Tem de vários tamanhos também. Vou mostrar umas pequenininhas. Olha essa aqui, gente. Que coisa mais fofa. Rosinha. Essa aqui tá R$46,99. Essa daqui também tem o pump. Pra poder apertar aí em cima. Ela é de 500ml. De todas essas garrafas. Essa daqui é a que eu achei mais barata de um litro. R$19,99. E tem várias cores. Só que eu gostei dessa pink. Olha que coisa mais linda. Mas também tem bege. Que é essa nudezinha. Esse verde e água. Vermelho. Azul. Olha esse vermelho. Que bonito. Pra poder fazer cozinha toda combinando. No armarinho também tem bastante coisa pra limpeza. E eu achei essa promoção aqui super vale a pena. Do Mop. Esse aqui é de microfibra. Ele tá R$16,90. Tá? E também tem... Esse também vem de atacada. Então aqui tem caixa fechada. Tem esse daqui. Olha. Que você coloca o produto dentro. Pra poder passar o pano e limpar o chão. Tá R$79,90. Esse aqui ele é bem grandinho, né? Ele tem um dosador de produto. Olha. Ele é gigante. R$79,90. Tem aqueles Mop. Tradicional. Que foram os primeiros que saíram. R$76,99. Tá? Que vem com o refil. O balde. Pra poder limpar. Tem esse daqui também. Que tá R$79,99. Da Mór. Que é uma marca muito boa. Esse daqui eu tenho dele. Esse também é um corredor que eu gosto muito. De utilidades domésticas. Porque assim. Tem várias coisinhas que a gente encontra na Shopee. E bem baratinha. Por exemplo. Olha isso aqui. Pra poder descascar abacaxi. R$6,99. Esse ralador de legumes. R$9,90. Olha que legal. Isso daqui eu acho que é o tipo pra fazer. Não. É um triturador de alimentos. Tá saindo R$9,99. Vou colocar aqui pra vocês. Esse pra fechar pastéis. Com três. R$8,99. Gente. Eu comprei um desse daqui. Olha. Eu quero até fazer uma resenha testando. Porque esse aqui ele é lavável. Você vai utilizá-lo. Até perder a cola. E depois vai lavar. E ele vai ser. Não precisa comprar refil, né. Ele vai ser. Depois que lavar. Igualzinho. Quando você começou a usar. Também tem, olha. Pra poder fechar alimento. R$5,30. Esse aqui é o medidor. R$5,50. É muita coisa. E bem baratinha. Se vocês quiserem. Eu volto aqui. Pra poder fazer outros vídeos. Espátula de sol verde. Espátula de sol verde. Com aquele negócio de tirar fácil, né. Que levanta a bolinha. Não fica grudada na espátula. R$5,30. Mais medidor. Baratinho. Olha. R$4,30. Que legal. Bastante coisa. Joguinho de espátula. R$5,20. Joguinho de peneira. R$9,90. Vem com duas. Coloridinha. Olha esse aqui. O funil. R$4,99. É bastante coisa. Se vocês vierem aqui fazer compra. Vai encher a casa de vocês. Com pouco dinheiro. Olha. R$6,30. Coador de café. Esse aqui é de tícara, né. Pra coar uma medida. Gente. É muita coisa. A abridor de coco. R$7,90. Pendedor. De embalagem. Esse daqui. Tá sem valor. Mas com certeza baratinho também. Olha que legal. Esse. Essa vasilhinha, né. Pra fazer hambúrguer. Pra fazer bife de hambúrguer. R$7,90. Também tem aqui na seção de hambúrguer. Aquelas bisnaguinhas pra colocar. Mostarda. Maionese. Ketchup. R$2,70. Menor. E R$3,70. A grandinha. Gatinhas, olha essa taça pra sorvete. Que eu achei aqui muito linda. Olha aqui no rosa pink. R$5,50. No varejo. E R$5,30 atacado. Tem cores. Olha que bonita. E também tem espátulas pra sorvete. R$4,30. Aquela pra poder tirar a bolinha de sorvete fácil. Pra não grudar. Outros tipos de taça também. R$4,30. Essa daqui tem a base de plástico. Muito fofinha. Canequinhas de acrílico. R$3,90. Olha que fofinho. Gente, olha que fofinho. Um porta mel. Esse aqui tá R$17,99. Ai, eu tô apaixonada com esse. Olha que lindo. Eu nunca tinha visto desse daqui no armarinho. Eu acho que é novo. Muito bonito. Olha a cor. R$17,90. Portas escovas. Mais bonitinho. Mais chique. R$17,90. Pra fazer kitzinho pra banheiro. Olha. R$15,90. O porta sabão. Tem várias cores. Olha. Aqui é bastante grande. Vazilhas. R$9,30. Essa marca é muito boa. O plástico dela é bem reforçado. Tem várias cores. Tem jarra pra suco. R$13,99. Olha que legal. Pra poder fazer mesa. Muito bonita. Várias cores. Amarelo. R$12,50 amarela. Olha. Muita vasilha. Vou dar um R$360,00 aqui pra vocês verem. Se vocês quiserem, eu mostro mais. Ou faço outros vídeos. É só deixar no comentário, tá? Olha que lindo. O kitzinho. Essa aqui é da Sun Remo. Uma marca muito boa também. R$12,90. Pra colocar restos de mantimento. Tomate. Cebola. Pra não deixar a geladeira com cheiro. Tem dela redonda. E tem dela quadrada também. Vem quatro potes de 200ml. Continuando nessa marca. Olha que lindo que eu achei aqui. É um porta-bolo. Bem grandão. Tá saindo R$34,50. Tem dele no vermelho e no rosa agora. Gente, muito bonito. O material do acrílico parece ser bem reforçado. Olha o rosa. Que lindo. Eu achei o preço muito bom. Trinta e quatro e cinquenta. Porta-bolo grandão assim. Gatinhas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Eu faço assessoria. Vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque foi feito com muito carinho. Peço vocês que curtam o vídeo. E se inscrevam no canal. O canal é novo por aqui. Então vai ajudar demais. Beijão e até mais.